Mano o Frank de volta, mano o Frank na área com mais um vídeo de Futebol 2024, deixa o like, se inscreve no canal rapaziada, porque esse vídeo aí no mínimo polêmico, válido aí pela quinta fase da E-Futebol League, vocês estavam jogando na terceira divisão, primeira partida da terceira divisão, eu encontro esse adversário aí, e essa partida foi no mínimo estranha, tá rapaziada? Vocês já enfrentaram algum bugador de conexão? Vocês já passaram por situações que nem eu vou mostrar aqui no vídeo? Fica até o final aí, que eu vou colocar apenas os principais lances, não vai ser um vídeo tão longo, não vou querer colocar a partida completa, vou apenas analisar, apenas alguns lances aí, colocar alguns gols e mostrar o que aconteceu na partida, fechou rapaziada? Então, dropa o like, se inscreve no canal e bora que bora mostrar aí alguns lances e o que aconteceu nessa partida aí de tão estranho. Beleza, início de partida aí, tudo normal, tô jogando em casa, frente à minha torcida, né, eu gosto muito de jogar na nossa arena aí, eu jogo com a camisa do Bayern, beleza rapaziada, logo de cara, mano, vou falar pra vocês o bagulho aqui, mano, a partida tava lisa, tá, contra esse adversário aí, não sei de onde o cara é, não sei se é brasileiro, peruano, mexicano, norte-americano, sul-americano, eu não sei de onde é, enfim, a partida tava boa, a conexão tava boa e tava indo até bem, né? O cara da terceira divisão, eu também da terceira divisão, jogo bem parelho ali, o time do cara forte, o meu time também, ele é um time forte, eu tava jogando no posse de bola, né, na formação 4, 2, 3, 1, com o Guardiola aí, tá rapaziada? Então, vou mostrar pra vocês aqui alguns lances, como é que eu prometido, e vou mostrar o bug que aconteceu aí, né, rapaziada? Vamos lá, rapaziada, coloquei até um pouco mais em câmera lenta aqui pra mostrar pra vocês, vai sair gol aí, Freem Pong, não gostei dessa carta, né, já falando pra vocês, tocou ali, o Vini recebeu, fez a graça, dibrou, chutou de esquerda, bateu na trave, entrou, achei um golaço do Vini aí, primeiro gol meu, 1x0 aí pra nós, né? Finalzinho do primeiro tempo aí, estamos ganhando de 1x0, ataque do adversário, conseguiu girar ali com o Ney, tomei a bola, joguei pro meio campo, tranquilo de boas, sem lag nenhum, primeiro tempo liso, tá rapaziada? Mostra a formação que eu tava utilizando, essa daí, com esses jogadores aí, tá? Mostrando ali o som pra rapaziada, então, mais ou menos é isso daí a minha formação, tá galera? Início de segundo tempo, tudo normal, tudo tranquilo aí, adversário tentando ali o kick-off, eu acho que ele vai fazer o gol, fez o gol de kick-off, né, vacilei, às vezes eu vacilo mesmo, é, vou ler o chat, não presta atenção, mas mesmo os caras sabem fazer kick-off, beleza, tranquilo. Logo depois de eu tomar o empate, eu resolvi colocar o time mais pra cima, né, como vocês podem ver aí, tirei ali o Denilson, né, coloquei o som, tirei o Vini, coloquei o Ronaldo, né, coloquei o time mais pra cima, né, pra atacar mais, rapaziada. Aí eu vacilei na saída de bola, tá, vou tomar esse gol, o adversário vai virar a partida, né, o Mbappé, tá, erro meu, até então, tudo tranquilo, eu erro, eu erro mesmo nessa saída de bola, fui sair ali, o cara tomou a bola, beleza. Jogada de empate, rapaziada, jogadaça ali, só Mataus, tocou pro homem, CR7, fez empate aos 79 minutos, quase 80 minutos, hein. Agora as 84 minutos, rapaziada, vou virar a partida de novo com CR7, chute muito bonito ali, já da entrada da pequena área, 3x2 pra gente, por enquanto a partida tá tranquila, tá, tranquila a questão de conexão, mas o adversário tem qualidade, esse adversário aí é um adversário bom, tá, inclusive, se eu não me engano, ele já pegou a primeira divisão, ele tava apenas tentando voltar aí pra primeira ona, tá, ele é jogador de primeira divisão, tá. Mais um lance do meu time, rapaziada, contra-ataque, né, ele colocou o time pra cima também, aproveitei um contra-ataque, fiz aquele gol com chute apelão do som, golaço por sinal, hein, sem chance pro goleiro, esse chute é apelão demais, hein. 87 minutos, 4x2 pra gente, hein. O problema vem agora, galera, tô ganhando de 4x2, o jogo tá se encaminhando pro final, 87 minutos, o adversário vai atacar, eu vou tomar essa bola, né, ele veio com o Maradona, por sinal, esse Maradona dele vem embrasado, é muito bom jogador. Deu passe ali, consegui cortar, o jogador dele passou porque deu o bote errado, o som toca no Camavinga, o Camavinga retoma no som, e o que que acontece bem aí, rapaziada? Simplesmente é travada a partida, tá, travada, não sei o que aconteceu, e depois daí acelerou a partida, tá, acelerou, e a partir desse momento, eu perdi totalmente o controle dos meus jogadores até o final da partida. Vocês podem ver no canto superior da tela ali, que o juiz deu 6 minutos, tá, e o adversário vai fazer esse gol aí, do nada, meu time, eu perdi completamente aí o controle da minha equipe, cara, eu tava falando com o chat nesse exato momento, mano, eu não tô acreditando, olha a minha cara lá, ó, eu não tava acreditando o que tava acontecendo, cara. Eu puxava o boneco aí pra um lado, não ia, os bonecos parece que criaram força própria, nesse momento eu tava mostrando, tá, que eu tô jogando, ó, cabeado, tá lá, ó, rede, cabeado, tá, no Play 5, dá pra mostrar o status da rede, se você tá jogando cabeado, se você tá jogando Wi-Fi, tava jogando cabeado e fazendo live, tá, tudo de boa, partida lisa, e acontece isso daí, eu não conseguia mais acertar passes, eu não conseguia mais acertar marcação, você viu aqui, ó, que a bola passou praticamente dentro do meu jogador aqui, ó, bem aqui, ó, errei o passe, tranquilo, beleza, aí, o Valverde recebeu, o cara dá o, ó, passou ali dentro do Vieirão, a bola, Maradona, aí eu tava sem controle do meu time, sem controle, chutou, quase gol do cara, ainda vai ter mais outra chance pra ele lá, né, com o BAP, deixa eu passar mais aqui, ver o replay, tiro de meta com o Colbel, vamos direto aqui até o final, ganhei ali, muito lento o jogador, não consegui fazer o drible, completamente perdido, meu time entregando, abrindo, completamente, do nada o cara virou o Pelé, o que me salvou nesse lance aí, o que? o impedimento, obviamente, né, e o cara também que, é, arrematou muito mal pro gol, né, cara, poderia ter sido o gol dele aí, eu tava completamente, meu time tava completamente desnorteado, rapaziada, eu não conseguia fazer nada, a pergunta que fica é, isso aí acontece com vocês, já aconteceu, é mais com pessoas de nível mais baixo, pessoas que tão mais em cima do ranking, de nível mais alto, é, quando você joga no cabo, quando você joga no Wi-Fi, o adversário de vocês tão jogando no Wi-Fi, enfim, já aconteceu isso aí com vocês, rapaziada, então é mais uma análise da partida, não tô chamando ninguém de bugador, não tenho como provar, tá, supostamente, é, houve um bug aí na conexão, aí eu acabei vencendo a partida, né, que foi a estreia na terceira divisão, mas essas coisas estranhas às vezes acontecem, mano, será que a culpa é da Konami, ou é a culpa do cara que tá do lado de lá, bugando conexão aí, e você não consegue jogar mais depois que acontece isso daí, hein, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo, e até o próximo vídeo aí, fechou, rapaziada, valeu, hein.